Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Perde a vida grande ex-jogador da seleção brasileira, passagem no Atlético Corinthians, Flamengo nesta quinta-feira. O Atlético Mineiro perdeu um dos grandes jogadores da história do clube. Morreu nesta manhã, o ex-goleiro da equipe, Marcial de Melo Castro. O ex-atleta que estava com 77 anos, foi revelado pelo 7 de setembro e foi campeão mineiro pelo Galo em 1962. O velório será realizado a partir do meio-dia e o sepultamento está marcado para as 17 horas. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.